Gente, eu acabei de ver aqui, já tinha finalizado o vídeo, mas vou colocar aqui no comecinho. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Eu achei que ia ficar menorzinho, mas eu peço que vocês assistam esse vídeo com atenção, é importante. Se você não tiver tempinho agora, assista depois, mas não deixe de assistir esse vídeo, porque eu quero ler o comentário de vocês aqui depois, tá bom? Então, desculpa aí e bora pro vídeo. E aí, família? Tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Mais uma vez, quero que vocês fiquem comigo aí até o final do vídeo. Vou abordar dois assuntos muito importantes e depois eu quero ler o comentário de vocês, né? Inclusive, tá aqui, luxo decepcionado com a diretoria. Até que ponto isso é verdade? Eu vou explicar pra vocês aqui e também o outro tema aqui. Por que o Palmeiras não contratou ainda, tá? É algo bem interessante, então fiquem comigo aí. Então, você que tá aqui no vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Falta pouquinho aí pra gente atingir 90 mil inscritos, então bora lá compartilhar e bora se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, beleza? Deixa aquele gostei também se vocês gostaram do vídeo e bora pras notícias, bora pro vídeo de hoje. Então, solta a vinheta! Eu quero começar falando pra vocês sobre o jogo treino que o Palmeiras fez ontem, tá? O Luxemburgo já mudou o Rafael Veiga aí de lugar, agora o Rafael Veiga tá como meia, ontem ele jogou como meia. Alguns dizem que ele vai ser uma sombra aí pro Lucas, para o Lucas Lima. Eu duvido muito, porque nesse comecinho de temporada o Lucas Lima vem jogando bem e quem diria, né? Então, pro Rafael Veiga ser uma sombra aí pro Lucas Lima, ele precisa jogar um pouquinho mais. Nós temos também o Scarpa, lógico que o Scarpa pode ser utilizado também como ponta, mas nós temos bastante também nessa função aí de ponta, até porque o Scarpa não vai ser vendido mais, né? E está compondo o elenco do Palmeiras pra 2020. Então, o Rafael Veiga foi utilizado aí como meia e... Mas eu duvido que ele vai ser o titular, pode ser que ele entre aí num segundo tempo, não sei. Aquele Luan Silva também da base, gente, foi utilizado ontem também, tá? Foi... Estreou, né? Com um jogo aí, porque até então ele não tinha entrado. Eu não assisti o jogo, tá? Mas eu estava pesquisando sobre e eu vi o pessoal falando que ele fez uma boa movimentação aí pelo lado esquerdo. Uma boa movimentação ali na fase defensiva. Eu acho que de zagueiro nós estamos bem servidos, né? Então, nessa parte aí eu nem me preocupo. Eu só queria comentar mesmo, porque ontem eu gravei o vídeo, postei, era umas 6 horas mais ou menos. Inclusive, se você não assistiu o vídeo ainda, vou deixar aqui no card. E eu comentei com vocês que seriam utilizados aí alguns jogadores, né? Que foram reserva no jogo contra o São Paulo. E foi utilizado e o Rafael Veiga foi pra posição dele de meia. Não acho que como meia ele vai se sair tão bem assim. Porque ele já foi utilizado outras vezes como meia aqui no Palmeiras. Eu acho que não seria um jogador pra continuar a temporada de 2020. Mas, pelo que tudo indica, né? Tá sendo utilizado, provavelmente ele vai ficar. Beleza? Então, só queria atualizar sobre isso mesmo. Vou falar aqui os dois assuntos principais do canal. Vou começar falando aí sobre o luxo decepcionado com a diretoria do Palmeiras. De quem que veio essa matéria? Gente, veio do Nicola, tá? Não gosto muito das coisas que ele fala. Não confio muito nas coisas que ele fala. Eu duvido muito que o Luxemburgo tenha falado aí com as palavras dele. Estou decepcionado com a diretoria do Palmeiras. Eu acho que o Nicola está mais deduzindo. Por quê? Porque o Luxemburgo pediu reforços, tá? Isso daí é algo que todo técnico que for contratado pra algum clube vai pedir reforço, tá bom? E até agora, o Luxemburgo, eu acho que nos últimos anos aí, é um dos técnicos que não teve esse respaldo, né? Não veio o jogador que ele pediu. Ele está tendo que utilizar aquilo que a gente já tinha em 2019, mais os garotos da base. Os garotos da base que eu aqui pedi muito, tá? Quem me acompanha já faz um tempo no canal sabe que eu batia nessa tecla, nessa tecla, porque o Palmeiras fazia o que com os meninos da base? Eu utilizava pra venda só, pra fazer grana, né? Então, esses meninos estão sendo utilizados e isso pra mim é algo positivo. Mas, além disso, eu falei também aqui, antes de começar as contratações, no finalzinho do ano, que o Palmeiras não poderia jogar todas as responsabilidades nos meninos que estão subindo agora da base. Nós temos Campeonato Paulista, nós temos Brasileiro, nós temos Libertadores e nós temos Copa do Brasil pra disputar durante a temporada toda. Gente, além de lesões, pode acontecer cartões, então nós precisamos de peças ali pra reposição. O Palmeiras deveria ter trazido alguém no mercado, o Palmeiras deveria ter contratado pontualmente aquele jogador que viesse com uma bagagem, tá? É muito complicado aqui eu ficar dando exemplo e citando o Flamengo hoje como exemplo. Até nem gosto de ficar falando, mas, gente, vocês sabem que era pra gente estar anos luz na frente do Flamengo em contratações. Era pra gente estar até acima do nível. Por quê? Porque o Palmeiras teve aquela fase de contratar a baseada e não contratar jogadores que chegariam pra vestir a camisa como o Flamengo fez e acabou dando certo. Foi por isso que eles levaram aí, né, dois campeonatos no mesmo ano e era pro Palmeiras ter feito isso, tá? Eu não gosto de ficar fazendo comparações, mas eu tenho que ser justa, vocês sabem que eu falo o que tem pra falar e se precisa fazer essa comparação, vou fazer. Porque o Palmeiras foi exemplo nos outros anos pra muitos clubes também que comparavam com o Palmeiras. Nossa, o Palmeiras tá contratando fulano, ciclano. Então, voltando rapidinho pro que o Luxemburgo falou aí pra não perder a linha de raciocínio, eu acho que decepcionado é uma palavra muito forte pra utilizar. Pode ser que ele esteja meio chateado, tá? Vamos supor, chateado por não ter vindo os jogadores que ele pediu. Aí eu até concordo, mas decepcionado é muito forte. Nós não podemos deixar de falar também que técnico no Brasil não tem vida, né? Não tem vida fácil. E perdeu um campeonato, a torcida já pede a cabeça, tal, tal. Foi assim com o Felipão que saiu pelas portas do fundo, um técnico vitorioso aí pelo Palmeiras. Eu não queria que aconteça a mesma coisa com o Luxemburgo, então vou frisar aqui e vou repetir. Se acontecer alguma merda aí o Palmeiras, sei lá, por acaso não conseguir o Paulista, sair da Copa do Brasil, o Libertadores, eu não sei o que vai acontecer no ano, estou apenas deduzindo. Nós não podemos jogar a culpa toda no técnico, tá, gente? Ele tá tentando fazer o que ele pode com as peças que ele tem. Se não vem ninguém que ele pede, é complicado porque não tem muito o que fazer, tá? Então a gente vai questionar o Luxemburgo durante a temporada. Se precisar falar algum erro dele, a gente vai falar. Eu aqui nunca passei pão no pano em ninguém, quem me acompanha sabe. Então se precisar falar de um erro aí que ele cometeu, de uma substituição, de um esquema tático, eu vou falar aqui também, mas eu não acho que a culpa maior de tudo tem que ser jogada nas costas do Luxemburgo porque a nossa diretoria esse ano está deixando a desejar em contratações. Volto a repetir pra vocês não entenderem errado. Estou gostando que o Palmeiras utilize os meninos da base, isso pra mim é um ponto positivo, mas não é só isso, gente. O futebol vai muito além disso. Tem que ter aquele jogador ali que tem uma bagagem, que já chega pra ser o titular, que vai ser decisivo e talvez a gente falte, talvez falte um pouquinho disso aí pra temporada de 2020, a não ser que o Palmeiras vá buscar jogadores ainda no mercado, tá? E entrando na segunda parte aqui, o porquê que o Palmeiras não contratou ainda, também preciso falar pra vocês. Palmeiras conta ainda com a venda do Matheus Fernandes que não se concretizou, tá? Vocês sabem aí que o Barcelona tinha oferecido 32 milhões pelo Matheus Fernandes, mais 18,5 milhões por bonificações aí por metas alcançadas. E pelo que tudo indicava, já estava quase tudo certo, só faltava ele pegar a bagagem e ir. Não sei o que que está emperrando essa negociação e esse é um dos motivos do Palmeiras não ter ido ao mercado ainda. Gente, nós temos a venda de quem aí? Do Arthur, né? O Arthur que foi vendido, que entrou um pouquinho mais de dinheiro aí no caixa, a gente estava contando com a venda do Scarpa, que não foi concretizada, e estávamos contando com a do Matheus Fernandes, e por isso que o Palmeiras não foi buscar ninguém no mercado ainda. Vocês sabem que a situação financeira do Palmeiras não é mil maravilhas. Vou voltar a repetir aqui, vocês sabem o estrago que o senhor Alexandre Matos deixou no Palmeiras. Não podemos deixar de falar nisso, gente, tá bom? Eu sei que tem muita gente que defende o Alexandre Matos ainda, falando Ah, se o Alexandre Matos estivesse aqui, a gente já tinha contratado o Rony. Talvez já tínhamos mesmo contratado o Rony por 50 milhões. Teríamos feito loucuras, que foi feito aí durante a temporada, durante o tempo que o Matos ficou aqui, de 30 jogadores que ele contratou, 2 ou 3 deram certo, e isso daí até eu faço, né? Contratou o Carlos Eduardo por 25 milhões, trouxe o Deverson, ah, o Deverson foi o Cuca que pediu. Se eu sou dirigente, se eu sou da diretoria do Palmeiras, e um técnico pede um jogador, eu vou ver qual foi a melhor fase dele, se sempre ele foi regular nos jogos. Não é porque o técnico pediu que tem que absolutamente trazer. Então tá bom, Luxemburgo. Pede o Marcelo aí, pede o Ibra, pede o Messi, pede o Cristiano Ronaldo, vamos ver se a diretoria vai trazer também. As coisas não funcionam assim, gente. Não é porque pediu exatamente que tem que trazer o jogador. Então eu até vou usar um jogador do Flamengo como exemplo, eu falei aqui que eu queria a contratação do Bruno Henrique, ele estava no mercado aí, né, moscando, e algumas línguas dizem que o Alexandre Matos não contratou ele por causa daquele probleminha no olho que ele teve e foi atrás do Carlos Eduardo. Ixi, telefone tá tocando. Que foi uma aposta, tá? E vocês sabem que foi a aposta. Então ele não contratou alguém que estava com um probleminha nos olhos pra trazer alguém que tinha problema nas pernas, né? Problema, vocês entenderam, né, gente? Que chegou aqui e não vingou e não rendeu o que era pra ter rendido. Então, gente, basicamente é isso. O Palmeiras não foi ao mercado ainda porque não entrou o dinheiro no caixa. Eu até tenho medo que ao longo da temporada aí apareçam mais coisas. Você sabe que o Galiote não vai fazer loucuras, tá? Não vai. Ele quer entregar o Palmeiras aí sem os caixas estarem no vermelho porque ele sabe que ele pegou o Palmeiras aí, né, num superávit muito bom. Então ele não quer entregar o Palmeiras com déficit. Então ele não vai cometer loucuras, não esperem maravilhosas contratações. A não ser que aí no meio da temporada ele vê que o Palmeiras tá capengando e ele acorde pra vida como foi o ano passado, né? Que aí não adiantou mais de nada. mas também não buscou ninguém no mercado que fosse Ah, meu Deus, nossa, esse cara vai resolver o problema do Palmeiras. Gente, então é isso. O vídeo ficou longo, desculpa, mas eu precisava conversar, abordar esses temas aqui com vocês. Então deixa o comentário de vocês aqui no canal que é muito importante, beleza? Então até o próximo vídeo. Qualquer nova informação eu trago aqui pra vocês. E avante, palestra!